Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Essa é a questão 174 da prova amarela do Enem. A questão que vai dar match. Vamos dar match nessa questão? Questãozinha do aplicativo de relacionamento muito legal, questão muito interessante. E aí você vê como funciona, né? Você que vive aí nesses aplicativos da vida, né? Não vou falar o nome. Mas vamos lá. Método dos 50. Você que está acompanhando essa correção já está ligado. Ou você que é aluno e está vendo dentro do seu curso, já está ligado nisso no método dos 50. Vem comigo. Questão 174. Vamos lá. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais. Indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Muito importante isso. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Tecnologia a seu favor, né? Vamos lá. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 quilômetros e busca ampliar a possibilidade de obter um match, se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo. indicados por 1, 2, 3, 4, 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Aí você, ai meu Deus. Então, vamos lá. O QRS, eles são compatíveis. E os raios de abrangência deles são 3, 2 e 5. Tudo bem? 3, 2 e 5, o raio de abrangência deles. Tá? Aí vamos lá, ver o que ele quer. Com base no gráfico, nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match, né? Com usuários QRS simultaneamente. Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu botar esse gráfico para lá. Aí a gente brinca aqui. Tá bom? Que aí fica maior. Tá? Dá para eu botar maior. Botar aqui e fica maior. Consegui botar maior? Então vem comigo. Quem sabe faz ao vivo. Entende essas coisas, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ficar ligado. No Q, no R e no S. Qual é o raio de abrangência deles? Esse é o grande lance aqui. O Q, 3 quilômetros, né? O R, 2 quilômetros. E o S são 5 quilômetros. O raio de abrangência. Beleza? 3, 2 e 5. Beleza. Aí o que acontece? O que a questão quer? A questão quer descobrir em qual desses bares aqui pode ter chance de dar o quê? Match. O P vai estar em algum deles. O P, ele está aqui. Ele está aqui embaixo. Mas esquece isso. Por quê? Ele vai estar em algum deles ali. E qual desses bares vai rolar match com todo mundo? Beleza? Pode rolar match com todo mundo. Aí qual é o grande bizu, galera? Foca naquele cara que tem o menor raio. Para dar match. Por quê? Porque com ele, se tem que ser simultaneamente com o Q, com o R e o S, eu tenho que ver o cara que é menor. Por quê? Cara, pensa comigo. O S são 5 quilômetros. O S está aqui. 5 quilômetros, raio de 5, pode ser aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser uma circunferência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir aqui, mais ou menos. Vai ser uma circunferência. O raio do 5 é esse. Pensa aqui comigo. Olha como é grande. Não vai dar para demitar muita coisa. Deixa eu fazer de outra cor. 1 ao S. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. É uma circunferência. Era para C, pelo menos. Ele está 5. Aí vai vir 5 para baixo. 5 para cá. Vai ficar uma circunferência. Mais ou menos assim. Está bom? É uma circunferência. Cara, o S pode dar match em qualquer um dos bares. Concorda? Então, ele não é muito agradável. O que vai ser mais agradável vai ser quem? O R. Por que o R? E por isso que tem esse bizuco de você começar por aqui. Por que o R? Porque o raio do R é 2. Vai ser 2 para cima aqui. Está vendo? O raio dele é 2. O R só quer alguém que esteja nesse caminho aqui. Que esteja nesse caminho aqui. Aqui é que a minha circunferência está estranha. Mas aqui não vai chegar a pegar, não. Não chega a pegar, não. Beleza? Vou fazer um círculo mais bonito. Porque o meu desenho não está ajudando, né? Vou fazer um círculo mais bonito. O R tem que dar 2 quilômetros. Você liga? Vai vir para cá. Tem que bater aqui. Tem que bater aqui. Então, ele vai ter que bater aqui. Vai ter que bater aqui. Vai ter que bater aqui. E vai ter que bater aqui. Correto? E aí, eu venho pontilhando aqui. Aí, fica melhor para entender. O círculo. Pronto. Ah, mas na hora da prova, eu não vou conseguir desenhar. Cara, mas tu sabe fazer um círculo. Eu também não sei desenhar. Eu fiz um círculo. Ideal seria ter compasso, essa coisa. Mas no mundo ideal, não está lá na prova contigo sempre. Então, para você ter uma ideia. Porque é um raio, né? Então, vai ser isso aqui. Desses daí, galera. Qual bar que pode rolar match neles? 1. O 1. O 1 vai rolar match com eles. O 1 rolar match. Beleza? Então, cara. Como ele fala simultaneamente, vai ter que atender o R. Porque se não atender o R, não vai atender mais ninguém. Daí, tu já sabe que o gabarito é a letra A de I Love. O S, a gente já viu que atende. Porque o raio é 5. O Q? O raio é 3. Olha o Q. O raio é 3 do Q. 1, 2, 3. Está aqui. Vai dar match. Vai dar match. Raio 3. Vai dar match. Obrigatoriamente. Eu nem terminei e já vi que vai dar match. O Q também pode dar match lá. Por quê? Vai vir aqui. Vai estar aqui. Vai estar aqui com certeza. Então, quais são, qual é o bar onde ele vai dar match com geral? Letra A. Caramba, essa questão no dia da prova eu fiquei louco. Quando eu parei para fazer, agora ficou tão simples. Foi tão simples porque eu te dei o bizu, eu te dei o caminho. Qual é o caminho? Sempre que ele falar assim, uma questão desse tipo, do raio e tudo mais, você vai focar em quem? No menor. Porque se isso cabe para o menor, cabe para os outros também. Porque ele que tem uma área mais limitada. Os outros vão dar. O 3 vai bater ali. Como nós vimos aqui. Vai fazer aqui. Vai bater. Beleza? O 1 vai estar dentro. Ah, o 2 também está. Cara, o que importa é o que vai estar simultaneamente para eles. Tanto que ele fala aqui. Simultaneamente. Chorebola? Então, galera, foi essa questão. Espero ter ajudado vocês aí nessa questão do Enem. Questão que deu medo em muita gente porque tem muito texto, mas agora você já sabe fazer. Valeu? Galera, deixa aí nos comentários. Deixa o teu like. Inscreva-se no canal. Se você está vendo esse vídeo dentro do nosso curso do Enem, tem um resumo aqui que são todas as minhas anotações para você ir fazendo igual. Valeu? Valeu, galera. Um abraço. É um prazer te ajudar rumo a federal, a estadual, rumo ao seu objetivo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. É particular também, né? Um abraço. Até a próxima.